Música 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 Aí, aí, aí Cê quer te chupe aí mano Música Música Vamos pra votação aí, família Sintonia na batalha Que na batalha do galho é só um que ganha E o outro? A boa Quem acha que o mais criativo desse primeiro round Foi o Ale Fri e o Xangai Faz barulho? Quem acha que o mais criativo desse primeiro round Foi o John John e o Flabinho Não faz barulho, ó? Jojo e Flavinho, um a zero Terminou com o Bézabau no Galo, Didi A cara é meu prato principal Seu moleque é que eu vou te falo Seu moleque é louco, cê vai pelo ralo Agora eu te mato, você é pra que não tem bens aqui na batalha dos galos Ah, meu amor, tá vendo? Então é um tício É, cê fala de tudo isso Mas na sua mesa tem prato vazio Tá vendo, meu bro? É, sou tipo Rafa Moreira Tô em cima da geladeira Falando pra você, não faz sol, bro Ah, cala a sua boca, meu mano Que agora eu vou rimar, ó Sabe por que? Tá ligado, parceiro Agora eu vou te matando Sabe por que? Parceiro, se liga na rima que eu rimo sem parar Não faz sol, bro Coitado, nós é a constelação solar Então cê é acostumado Sou tipo um choga Pra um bagulho em cima da tis, tis, tis Ou tô escrevendo pra ti Cê fica infeliz, lis, lis Cê é tipo um muçulmano, né mano? Eu explico, seu vagabundo Rap, pincel de esgoto Pé na quadra, filho, pago pro mundo E aí, parceiro Eu vou matando agora Minha rima que ia colocar Só tá vazio Mas eu tô rimando Pra colocar comida no prato Tá ligado, mano? Cê é frito, caco Na matéria eu vejo que você não me entende Não fica um bagulho que vai pro lado Mano, se prepara que eu te amo Eu vou destruir a sua mente Então tá vendo, mano? Eu vou destruir a sua mente Não faz não mesmo Eu te chutei Ainda num sol fez um eclipse Tá vendo, mano? Eu sou um pro da feta Eu chuto o JoJo Eu sou capaz de criar outro planeta Fim Palavra agora Sabe por que? Se liga no papo Eu faço freestyle e quer mais agora Sabe por que? Cê tá ligado, meu mano? A rima que é hard, Edipo é Krips, Edipo é Krips Ele é mais leado que o Edward Comida no trato, na samba, coroa no rap E você tá à toa, não faz rima boa Por isso nesse Versuzica eu jogo você na lagoa Então, faz até vim da Renault E por esse é o procedente, pois é Você botou o trato na sua coroa não Você perde, então deixa que eu boto por você Krips, Krips, Krips Krips, Krips Caralho! Aí, vocês já imaginam o nome dessa batalha, né? Vai ter que procurar lá, Batalha do Valo, se inscreve no canal Pô! Krips, Krips Krips, Krips Aí, você apertar o play espirrando o CZ Krips Aí, agora vamos Muito barulho, muito barulho Pra cima do Flavinho e do Jojo Muito barulho, muito barulho Pra cima do Xangai e do Alifri É um a um, terceiro round O que vocês querem? KETCHUPE 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 Aí, quem curtiu a batalha do Ketchup, faz barulho aí? Pô, calma aí, calma aí. Pô, calma aí, não esqueça aí. A próxima, o próximo vídeo que tem que sair do Galo tem que ser melhor inserções do Mano Thiago, mano. Ficamos observando aí, cara. Tem que andar bem com nós. Tá tudo gravado, depois vocês veem lá no YouTube lá, mano. Procurando a batalha do Galo, se inscreve, pô. Aí, mas aí, sem Ketchup, sem maionese, mano. Vamos pra grande votação, que na batalha do Galo é só dois que ganha. E os outros dois? A Boa! Quem acha que o Xangai e o Ali Free foi mais criativo nesse terceiro round e faz barulho? Quem acha que o JoJo e o Flavinho foi mais criativo nesse terceiro round e faz barulho? Oooooooooh! O good do JoJo! O good do JoJo! JoJo e o Flavinho estão na grande final! Tchau, tchau.